E aí a versão continua. O que é que vai acontecer? Eu vou gravar de cá, que é para vocês terem uma visão panorâmica, de melhor estrutura, para que vocês se orientem realmente nas ações deles. Porque fica aí a sua, você me pega. Curta, comenta e compartilhe. Eu entrei na frente. E agora eu vou gravar daqui, olha como ela está caçadinha, meia preta. Opa, vai, vai ficar só graças a Deus. Agora é, vamos lá, que ele tomava banho. Está caçado? Eu mudei o lado, exatamente por ele fazer. Olha lá, ele foi tomar banho, olha lá. Olha aí, já viu? Já entrou na água lá, já deu uma molhada de cara, molhou na garganta de cima, isso aí já resolve o problema para ele. Show de bola, olha aí, olha lá, tomou banho. Ele já tomou banho seis, cinco, seis ou sete vezes. Ela está aqui ainda, ela não foi tomar banho. Mas ele foi lá. Ele tomou banho. Vai tomar banho, meu pai, vai. Vai, maravilhosa, vai, coisa linda. Vai, fumaça, vai tomar banho. Não é pela verdade, meu filho quer uma larva? Quer? Quer, meu pai, olha aí. Eu estou aqui a menos de, olha, você tem ideia, é cinquenta centímetros. A aproximação entre mim e eles. Vou pegar uma larva para eles. Ixi, ralito, fazia um minuto. Pegar uma larva que é para deixar eles à vontade. A parte, eu continuo gravando e vou levar. Uma larva para ajudar. Olha aí, quer mais? Papai, escolha a larva melhor, olha, porque ela é chata para pegar uma larva aqui. Ela só gosta de lavas brancas. Vamos, papai. Aqui você todo. Vem. Pega. Pega. Então é assim, meu irmão. Olha o outro, quer ver? Vamos, papai. Olha lá. Caiu, papai. Caiu. Olha, preto. Olha, papai vai dar um lado aqui. Vamos. Aqui. Pega. Tu quer não? Quer não. Aí, olha. É assim, meu irmão. Meus bichos cuidam. Ele não quer porque ele está escorrendo as suas penas. Toma pra ele. Toma. Caiu. Então, ele não quer. Então, eu vou deixar porque fica aqui dentro. Eita, que maravilha, né? Pássaro preto de ouro. Papai fez o que tinha que fazer. Viu? Ela está com três minutos de gravação, já tá. É uma velocidade que ele veio. Vai esbarrar em cima dela. Veja qual é a reação. Tá vendo? Só. Ali, ele está comendo a ração que ele mesmo toca. Viu? Olha lá. Caroço de girassol. É eles que botam. O dia inteiro que a gaiola fica aí, eles agem dessa maneira. Eu deixo ele tomar o sol das bolas. Volto para tomar o banho. Livro as gaiolas. Deixo tudo livre. E eles começam a jogar a cocheira, a ração da cocheira ali dentro. Aí eu venho, tiro, ligo. Eu vou subir para tudo que eu tenho. E faz o que eles querem. Curta, cometa, compartilha. Ações, o que é que é? Os seus pássaros na natureza. Do mesmo jeito, você pode ter isso. Dentro de casa com esse tipo de ações. Faça isso. Porque eles vão seguir. Vem nessa realidade. Agora você já imaginou. Eu estou aqui, ao mesmo instante. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Olha onde está o outro malandro. Não dá. O cara é terrível. Deixa eu pular esse caído aí. Porque é horrível. Eita papai. Eu sei que é aqui. Não é nosso lugar. Então, gente. Se você fizer esse tipo de ação. Com suas armas em casa. Você vai seguir. É outro malandro. É mais divertido. Olha lá. Muito obrigado. Tá vendo? E ela está filmando. Não é, Preta? Para de brigar. Pela Branca. Vai lá. Ela quer dizer. Chope. Não é, Preta? Não é, Preta? Para. O moleque está lá pendurado. No espelho. Brigando com ele próprio. Então, vê isso aí. Como eu já me referi. Eles não querem o espelho. Eles sabem qual é o método. E a maneira de bater. Eles não querem o bico. Entendeu? Esse é que é o motivo. Ah, mas qual é o risco? Uma zonela lisa. Corre. O risco de ele soltar. E bater contra a parede de vidro. Quando ele é desconfiado. Quando você não prepara o seu pássaro. Esta fatalidade. De bater contra o vidro. Só pode acontecer. Quando você não prepara o seu pássaro. Outro mundo. Que as ganholas. Na parede de vidro. Bato para eles. Eles sabem. Todos eles com noção. E tem consciência. E sabem do que está fazendo. Tem noção do que é a realidade da vida deles. E sabem que é uma parede de vidro. Essa é uma parede de vidro. Que pode levar a influência. De ele estar aqui. E olhar. E ver o céu. Por esta janela. Aqui. Lá de cima. E ele se influenciar. E achar que está no universo. E ir contra o parede. Então. Como ele está acostumado. Brigar. Bater. Bicar. Então. Ele sabe. Que ele não ultrapassa essa barreira. Então. Eles tem consciência disso. Eles tem noção. Desta ação que eu faço. Com esse tipo de comportamento. Com o meu lado. Eu curto. Comente. Compartilhe. Vamos chegar lá galera. Que desespero. Segura. É. Passe o preto. Não é preto. Fica calmo. 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 Putsa. Olha lá. Olha. Olha lá. É show de bola meu irmão. Lá. Ele vai descobrir que tem espelho. Ele está induzindo ela. Ela vai bater lá. Olha. Repá. Você vai para lá. Fica um milagre. Vai tomar banho lá. Vai tomar banho, não é? Não vai dar, papai. Eita, papai. É um papo tipo de ouro. Quer ver o cara? Olha o cara. Vai fazer cocô aí, não safado. Vem, cara. Vem. Safado. Você fez cocô no sofá da mamãe, da mamãe, a mamãe vai ficar brava. Viu? Deixa o papai limpar logo, né? Curta, comente, compartilhe, galera. Vamos chegar lá, hein? Show de bola. Ai, meu Deus. Curta, comente, compartilhe. Show de bola desse espaço aí, meu irmão.